Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez gravando um vídeo para o canal, Casa das Tubas. Está aqui nossos irmãos, a paz de Deus. Gravei uma série de vídeos, meus irmãos, falando sobre a obra que Deus fez. Achei muito linda. Gravei uma série de vídeos, está no canal aí, tá bom? Estava falando para os irmãos que Deus fez. Um monte de moedas, irmãos. Então, os irmãos assistem os outros vídeos que eu contei que Deus fez aqui na loja. Tá bom? A gente ama música. Não sabemos nada de música, mas amamos tocar, abraçar os irmãos, nossos companheiros, nossos amigos. Quem tem condições, quem não tem condições. Todos, irmãos. Então, tenha fé. Que o Senhor cumprirá o desejo do vosso coração. Cumpriu desse irmãozinho aqui. No cofrinho dele, Deus deu três vezes mais, pregue mais de três vezes mais, quatro, quatro vezes mais. Que só tinha oitocentos reais em um ano. E quando ele abriu, tinha dois e seiscentos. Então, Deus pode fazer isso com a tuba, com o sax, com o violino, com o trompete, com qualquer instrumento material e qualquer coisa espiritual. Basta a gente ter fé. Tá bom? Eu me alegrei bastante, bastante hoje. Ele contou e eu vi, contemplei, dentro da minha loja, essa maravilha, irmãos. Então, Deus faz muita obra dentro da minha loja, graças a Deus. Não é, irmãos? A gente ficou bastante contente com isso. Parte musical, pra mim, assim, é uma parte linda da obra. Parte musical, eu gosto bastante. A parte musical e a parte de diácono. Eu acho mais linda, assim, da piedade. Essa é a minha opinião. Eu acho muito bonito. Então, tem muitos irmãos que ligam aqui pra gente e não tem condições. A gente fica com o coração quebrantado, né? Mas a gente vê esse tipo de obra. Maravilhosa. Então, Deus cumpriu o desejo do coração do irmãozinho. Então, pros irmãos, pra ver. Num cofinho, foi poupando, poupando, né? E Deus cumpriu o desejo. Deu o trombone. Novinho. Novinho o trombone. O irmão não conseguiu nem dormir à noite. Ele falou, meu irmão Gilmar, não consegui nem dormir à noite. Tão ansioso que eu tava. Eu marquei com ele dez horas da manhã. Oito e trinta e pouco ele já tava. Me chamou no WhatsApp, porque já tava na frente da loja. É motivo da gente ficar bastante contente. É uma obra maravilhosa. Meu irmão. Num cofre, Deus preparou dois mil e seiscentos reais. E preparou o trombone. Não pelo valor, não é isso. Pela obra, né, irmão? Eu fico maravilhado pela obra, tá bom? Então, tenha fé. Ora bastante. Ora Deus por nós também. Pra casa das tubas, pelo irmão Gilmar. Pela minha família. Tô contando isso aqui, dividindo com os irmãos, pra ver o poder de Deus. Isso é muito maravilhoso. Tá bom? Senti a alegria de contar isso aqui. Muitos irmãos vão ver esse vídeo. Tenho certeza, né, que vai orar bastante a Deus, pra Deus preparar a tuba, o trombone, o sax. E Deus vai cumprir o desejo do irmão com essas moedas. Tem muito mais moedas, irmão. Muito mais moedas. Mas eu coloquei aqui pros irmãos ver. Tá bom? Então é isso que Deus fez com ele e vai fazer conosco também. Tá bom? Eu falei, casa das tubas!